O que é pato pateta? Ah, isso aí. Pateta é meio bobo, né? Pintou o caneco. O que é pintar o caneco? Hum, muito bem. É aprontar, né? É fazer bagunça, né? Ele aprontou o caneco. Surrou a galinha. Ih, por isso que ele é pateta. Pode bater no amigo? Claro que não. Bateu no marreco e ele bateu no amigo e na amiga. Puleiro é aquele lugarzinho onde a galinha fica. Não é lugar do pato. E depois ele foi para o pé do cavalo. Também não é lugar do pato. Por isso, ele levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo. Sabe o que é genipapo? Isso mesmo, é uma fruta. Ficou engasgado com dor no papo. Dor no papo aqui, ó. Aqui. Caiu no poço. Definitivamente não era o dia dele, né? Quebrou a tigela Tantas fez o moço Que foi para a panela Quá, 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 quá Então agora vamos cantar? Já que agora a gente sabe toda a música Lá vem o pato, pato aqui, pato a colar Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pato aqui, pato a colar Lá vem o pato para ver o que que há O pato pateto Pintou o caneto Surrou a galinha Bateu no marreto Pulou no puleiro No pé do cavalo Levou um coice, guiou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço Quebrou a tigela Cantas fez o moço Que foi para a panela Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, 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 quá Quá, quá Quá, 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 quá Quá, quá Então Se você quer Cantar e contar com a gente É só Nos convidar Para ir para a sua festa Que tal Vamos fazer uma grande banda Juntos